Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo para mais um monta-o-teu-pc e hoje é assim um bocadinho... triste. Não, então, para quem de vocês já montou o motherboard, o processador e o dissipador, pronto, já está safo, eu a partir do próximo vídeo já vou começar com a RAM, mas neste vídeo quero-te mostrar assim um bocadinho dos bastidores, mais uma vez, daquilo que não me correu tão bem, porque eu estava a seguir as instruções, mas muitas vezes as instruções não têm todas as informações. E claramente é preciso experiência, mas é uma coisa que eu aqui achei que não fosse assim tão óbvio, não achei que fosse assim tão óbvio ter de montar o dissipador com o motherboard fora da caixa, porque daqueles que eu já tinha montado antes não foi preciso tirar da caixa, e aqui sendo um dissipador da Cooler Master e uma caixa da Cooler Master e nenhum deles fazer referência a ter de tirar a motherboard, nem sequer pensei nisso. E como estava com esta pressa toda e a precisar de lançar um vídeo e tudo à pressão e etc, acabei-te por descarregar um bocadinho em cima da Cooler Master, mas pronto, não quero dar-lhes em cima da cabeça porque a culpa não é deles, ou se calhar é, não sei. Mas o objetivo deste vídeo é mesmo explicar-te a ti que é preciso ter em atenção alguns aspectos que não estão nas instruções e por isso a experiência é fundamental. E aqui estou a mostrar-te as consequências negativas e por isso mostrar todos os passinhos e se não estás à vontade, a partir deste vídeo já vais ver quase tudo que pode correr mal, porque realmente tive azar e se calhar falta de jeito, não sei. Mas sim, fica aí, fica um bocado triste, porque nos Legos isto não acontece e lá está isto. Agora é uma questão da opinião, se calhar alguns de vocês vão achar que as instruções não têm de dizer tudo, mas para mim, se as instruções não dizem tudo, então para que é que servem, não é? Porque as instruções, lá está, é para ajudarem para quem não sabe, porque quem já sabe não precisa dar para as instruções. Então, omitirem certas coisas é chato. Mas pronto, assim consegui ligar o refrigerador do lado certo e pôr o cabo antes também. Portanto, até foi uma coisa positiva terem-me obrigado a tirar tudo e a fazer tudo de novo bem feito. E já agora, para quem falou em montar tudo fora da caixa primeiro, eu não sei se recomendo isso, porque depois a motherboard fica muito pesada e com o peso mal distribuído. Então, aquilo que eu aconselharia depois disto que aprendi, é pôr o encaixe traseiro do dissipador logo na motherboard, instalar a motherboard e depois pôr então a parte principal do dissipador naquele encaixe que já colocámos na parte de trás da motherboard. Eu acho que esse é o ideal, não só para os dissipadores líquidos, mas como também para aqueles a ar que pesam assim muitos quilos. E por isso mesmo, para não estarmos a pôr isso tudo e depois estar a passear com a motherboard e ter ali um grande peso, eu acho que o ideal mesmo é pôr primeiro o suporte atrás, instalar na caixa e depois então colocar o resto, que foi exatamente isso que eu fiz. E já agora, enquanto te vês este vídeo e esta desgraça, vai tu pensando no qual é que foi o maior problema que tu já tiveste a montar um PC, se avariaste, se partiste alguma coisa. Gostava mesmo de saber, por isso vai pensando e vai-me dizendo depois nos comentários que eu vou mesmo querer ver quais é que foram as vossas peripécias. Mas pronto, sem mais demoras, vamos lá passar aqui a minha aventura. Está aqui um bocado confuso, mas vamos então, vamos lá levantar isto com jeitinho. Agora, vou ficar a segurar nisto, que é para não tocar em nada, não sei bem como é que vou fazer isso. Portanto, vou colocar aqui uma caixa, para isto não ficar, para não tirar a pasta térmica, porque se calhar não fiz da melhor maneira. Portanto, se calhar o que eu aconselho é colocar em pasta térmica só depois. Ok, se calhar vocês não viram a magia que eu fiz por aqui. Mas portanto, está ali em cima da caixa, que é para não tocar a pasta térmica em nada. E vou tentar mais ou menos rápido, que é para isto não secar. Pronto, aqui é onde eu vou encaixar a tal peça. Vou só pôr isto um bocadinho para baixo. Portanto, não tinha colocado bem os parafusos encaixado naquela peça preta, e era por isso que isto não estava a entrar bem. Portanto, o material tem sempre razão, exceto aqui, como vocês estão a reparar, esta caixa não está bem desenhada, o que é estranho, porque é da Cooler Master, e portanto, eles deviam ter pensado nisto. E agora tem que arrasar uma forma de colocar isto. Vamos pensar. Acho que vou ter de tirar a motherboard para pôr isto. Bem, isto não faz sentido nenhum. O que é que me está aqui a falhar? Nada. Nada. Bem, vou mesmo ter de tirar tudo, por isso, vamos lá. Para mim, a maior desilusão foi o facto de esta placa e todo este kit ser da Cooler Master, e eles próprios não terem isto planeado. Isto é que me chocou mais. Mas pronto, agora já está. São coisas que acontecem. Vamos ter de tirar isto tudo. Só espero que não haja problema com a pasta térmica que está aqui a secar. Mas pronto, paciência. No princípio, não há de acontecer nada. Isto também não há de secar, suponho eu. Isto tem que virar-se para cima ou não? Isto é que também seria interessante. Se calhar ao contrário. Vira-se assim. Seguir as instruções não está a ser a melhor ideia. Isto é mesmo com experiência, só com experiência é que se consegue tomar a melhor decisão. Isto é um ponto positivo, é que agora vou poder pôr o refrigerador como eu queria, mas tenho pena que nestas instruções não esteja a ter o sucesso que gostaria. E mostra que, em alguns casos, é melhor a experiência do que propriamente seguir as instruções. Portanto, isto não é assim um puzzle tão simples para adultos como parecia. Mas é também por isso que quero fazer isto convosco, para vos irem mostrando as peripécias, o corre bem, o corre mal, para vos poder dar dicas. E então, se calhar, aquilo que eu faria, ou então aquilo que eu vos recomendaria, era de primeiro instalarem o refrigerador, mas com muito cuidado, e depois instalarem a motherboard. Calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pronto. Estou aqui com cuidado para a pasta térmica não tocar em nada. Vai ficar aqui ao meu lado. A motherboard vai ter que sair, portanto, isto. Vamos lá. Não percam os parafusos, ok? Isso é muito importante. Olha que ele ficou sem bateria. Bem, isto está mais ou menos bom, depois o que importa é apertar com cuidado para isto ficar bem fixo. Mas então, vamos colocar a motherboard. Pronto, já está. Vou colocar também o cabo de alimentação antes de colocar o refrigerador, não me vão apanhar outra vez. Pronto, está ligada a alimentação. Este ano me esquece. Tenho que ir para trás. E agora este desafio é que vai ser giro. Mas é que agora com a pasta térmica isto não está fácil. Deixem-me pensar. Ai, já me falta prender os parafusos da motherboard. A pasta térmica é que está aqui a dificultar. Pronto, já pus o mais difícil, é aquilo que é importante. Ela agora, não vou pôr a luna vertical por enquanto, por isso pode ficar assim. Ainda bem que eu não segui a ideia de instalar a primeira placa gráfica. Se não, agora tinha de tirar, era uma chatice. Pronto, isto está assim mais ou menos, eu já cá venho. Agora quero só terminar aqui a história do processador. Pronto, sem fazer esforço, isto é muito importante. Tenho que apertar a motherboard. Venham aqui para o pé de mim, que é para verem o que está a acontecer. Isto agora vai ser sério. Isto agora vai ser tudo ao mesmo tempo. Eu já nem sei o que fazer aqui às câmaras e às coisas. Bem, tenho que ter muito cuidado agora a fazer isto. Vocês não estão a ver nada. Se já estão a ver, já estão a ver mais ou menos. Portanto, o meu problema, eu agora estou a segurar isso com as pernas, não aconselho. Vai lá, é agora. Ok, apanhei. Apanhei. Estamos safos. Pronto. Agora já consigo falar convosco. Vocês não viram nada. Venham aqui para o pé de mim. O que é que está aqui a passar? Estou a tentar apertar isto, mas não pode ser com muita força, porque não podemos fazer força no processador, ok? Portanto, não posso fazer ali muita força, mas basicamente aqueles ferrinhos estavam a ir para baixo e eu para levantar a caixa, para poder puxar os ferrinhos para acima. Tinha medo que a motherboard caísse, porque não está completamente afixada, nem isto. E portanto, agora tenho que fazer aqui, mas tenho que aperfeiçoar com muito cuidado, que é para não expulsar demasiado a pressão entre o dissipador e o processador. Esperemos que a pasta térmica não tenha caído para os lados. Isto também é muito importante não ter acontecido, senão vai dar a geneira. Eu estou confiante que não pus assim tanta e que não vai dar a geneira. Já não é a primeira vez que aplico um destes, portanto, pronto. Isto aqui tem que ser apertado à mão, exatamente para não ficar com muita força, ok? Deve ficar fixo, mas não vai ficar com muita, muita força, para não partir, para não esborrachar o processador, naqueles contactozinhos pequeninos que vocês viram. E esta é a parte mais difícil de montar o computador, ok? Por isso é que eu quis começar por aqui, por estes três, motherboard, processador e dissipador, porque sei que são os mais complexos e depois o resto é muito mais fácil, é mesmo só montar peças e organizar cabos e etc. Portanto, eles estão a ver que eu estou aqui a fazer isto tudo na diagonal e vou trocando. Eles próprios aconselham isso no nível de instruções, portanto, é mesmo, mesmo importante. Entretanto, vou parafusar aqui o resto dos parafusos que faltam da motherboard. Não gosto de ter isto assim. Pois, a seguidinha temos que ir instalar o Windows, isto vai ser giro. Ok, já estou a ter dificuldade em apertar isto à mão. Já estou a ter dificuldade, quer dizer que já está bem apertado. Já não vai sair de onde está. Bem, vocês já estão a ver que ia ser completamente impossível colocar ali aquele fio se eu não tivesse colocado já. Completamente impossível. Portanto, tenham muito cuidado nisso. Vejam onde é que estão os cabos para ver se... Eu acho que não me escapou aqui. Eu acho que não havia ali nada que eu fosse precisar agora. Não, as ligações das ventunhas estão aqui deste lado. Portanto, pelo menos isto está bem feito. Mas, de facto, se calhar eu não teria colocado ali a alimentação do processador. Não sei se eles conseguiam ter colocado aqui mais em baixo. Bem, não sei. Agora, o que é que podemos instalar? Bom, vamos para a RAM, que é fácil. Vamos lá buscar a RAM. Pronto, calma Tiago. Não vais já buscar a RAM. Isso é a partir do próximo vídeo, como já tinha dito. Mas agora queria mesmo saber nos comentários qual é que foi o maior problema que tu já tiveste a montar um PC. Porque isto nunca corre bem à primeira, acho eu. Pelo menos comigo, das três vezes, houve sempre alguma coisa que falhou. Se bem que este foi aquele que teve mais problemas. Os outros era tipo um cabo que não estava ligado. Portanto, num como no outro, esqueci-me sempre de um cabo. Ou que estava mal ligado. Mas aqui é que foi mesmo agressivo e tive que desmontar muita coisa. Mas então, diz-me tu a tua experiência. E pronto, este foi assim mais um vídeo parênteses para veres como é que isto é quando não corre tão bem. Porque também a mim as coisas não me correm bem. E pronto, por hoje é tudo. Já sabes, deixa um like se gostaste deste vídeo. E se adoraste, então subscreve para não perderes os próximos vídeos. E até se não viste algum desta série do Montato PC, podes clicar aqui à direita na playlist e ver todos os vídeos e ver aquilo que te interessa. Mas pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Já tudo montado. Quer dizer, não é tudo montado, mas podemos avançar bastante mais. E para os nossos amigos do Brasil, até mais.